Olá a todos, estamos realizando mais uma edição do Circuito Private Agro do Banco do Brasil. Eu sou Wagner Scorpione, especialista na Gerência de Estratégia Omega Produtor na Unidade Proleto Bank do BB e estamos conversando hoje com a Maísa Romanello, especialista em fertilizantes do Safras e Mercados. Nos vídeos anteriores, a Maísa trouxe informações relevantes sobre o mercado de fertilizantes, cenários e perspectivas e agora fará um fechamento sobre o mercado. Maísa, muito obrigado pela participação e passo a palavra a você. Eu que agradeço. Então vamos lá, o que a gente pode concluir de todo o mercado de fertilizantes que a gente viu até agora, o que nós temos. O mercado de fertilizantes está se recuperando das crises e gargalos de oferta que ocorreram entre 2020 e 2022. Então nós passamos por pandemia em 2020, 2021 e pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia que trouxe grandes incertezas em 2022 e tudo isso mexeu fortemente, principalmente com a oferta de fertilizantes e tivemos grandes temores. Esses problemas ficaram para trás em 2022, nós temos então uma recuperação dessa oferta e tudo isso trazendo um cenário mais positivo para 2023. Ainda teremos preços acima da média dos últimos anos, mas já temos um cenário muito mais favorável do que nos preços de 2021 e 2022 que foram muito elevados. E então os custos com fertilizantes na safra 23 e 24 serão menores do que na safra anterior, em que os preços tinham atingido recordes e impactaram muito nos custos de produção agrícola. A quebra de demanda e restabelecimento da oferta foram fundamentais para essa atual queda nos preços, então nós temos esse restabelecimento aí da oferta dos principais países produtores e a demanda, a menor demanda em 2022 fez com que essa oferta também fosse maior agora nesse início de ano e isso promoveu a queda nos preços. Os impactos da guerra foram temporários, foram ali justamente quando ainda não se sabia o que essa guerra ia gerar para o mercado de fertilizantes, mas a gente ainda precisa acompanhar de perto, porque é um fator que pode trazer mudanças no cenário de fertilizantes, mas no momento nós temos uma estabilidade de oferta da Rússia, mas, de novo, nós precisamos estar acompanhando para que não haja um novo fator surpresa. Temos essa dependência brasileira por importações, muito grande essa nossa dependência, que faz com que ficamos reféns de acontecimentos globais e por isso nós temos que estar sempre de olho nos outros países, nos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Em 2023, nós deveremos, então, ter preços mais baixos do que em 2021 e em 2022 e retorno gradual da demanda. Então, a demanda que ocorreu quebra em 2022 deverá retornar neste ano. E a relação de troca é o principal indicador a ser observado para garantir uma compra assertiva. Então, todos os fatores ali de formação dos preços das comodidades agrícolas e dos fertilizantes devem estar sendo observados e comparados para que a gente possa garantir uma compra assertiva. Maísa, novamente, muito obrigado. Eu sei que você já comentou bastante sobre o assunto neste e nos vídeos anteriores, mas se pudesse dar um recado final para os produtores, clientes e parceiros que estão nos assistindo agora em relação à safra 23 e 24, já vale a pena o produtor ir dosando as compras de fertilizantes, observando os preços, câmbio e até para evitar o possível esgargar os logísticos que venham a acontecer à frente, como você comentou? Sim. É o momento da gente olhar para todos aqueles fatores, como eu comentei, relação de troca, dólar, a safra dos Estados Unidos, essa formação dos preços das comodidades agrícolas, como que vai se dar. Mas, se o agricultor ainda não garantiu nada de volume, ainda não comprou fertilizantes, é um momento de começar a se preparar e de comprar. Agora, esse final de abril, como eu disse, a gente ainda já vimos a ureia subindo um pouco, mas os fosfatados e os potássicos ainda podem ter alguma queda. Temos essa oportunidade do dólar também que caiu. Então, é muito importante já garantir algum volume para evitar gargalos de logística no segundo semestre, que deve ter ali uma demanda mais concentrada no Brasil e isso pode elevar os preços internos. Então, podemos ainda aguardar alguns volumes para junho, que como a gente viu, pode ter uma queda dos preços após essa finalização dos Estados Unidos e da Índia, mas também temos essa oportunidade agora nesse final de abril para garantir algum volume e evitar problemas futuros. Excelente, Maísa. Muito obrigado. Estamos partindo para o encerramento do Circuito Pravisa Agro de hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a presença da Maísa, especialista em fertilizantes do Safras Mercado, que trouxe um panorama muito claro sobre o mercado de fertilizantes e as expectativas à frente. Eu espero que este evento tenha contribuído com informações que possam agregar valor no dia a dia de todos que estiveram presentes e nos acompanhando. Desejo a todos um ótimo dia e excelentes negócios. Muito obrigado.